Rivaldo E a torcida já canta no Mineirão Cruzeiro, cruzeiro São os instantes iniciais do primeiro tempo Bola pra frente Tupanzinho tentou o desvio Luizinho completa pra frente Admilson brigou por ela Aí Rivaldo Leva melhor Boiadeiro Deixa com Paulo Roberto Torcida gostou Passe na fogueira pro Ademir A sobra ainda é do Cruzeiro Célio Lúcio Rolando com o veterano Luizinho Aí a falta marcada Falta em cima do Luiz Fernando Aí o camisa 10 do Cruzeiro No detalhe Zero Cruzeiro, zero Corinthians Boiadeiro cantando a jogada Tentativa era Com Roberto Gaúcho E a bola recuada Para o goleiro Hugo Hugo já ganha tempo Tayo Marcília Bola pra frente E a falta marcada em cima do Ademir Paulo Roberto Cruzeiro tentando o ataque pela direita Boiadeiro Botou na frente ainda Boiadeiro Prendeu demais Perdeu tempo Tá aí o Tupanzinho cortando pro Corinthians Tentando armar mais um ataque A enfiada na esquerda pro Rivaldo Ou melhor é o Valber Célio Lúcio Ganhou na bola Saiu jogando Ainda Célio Lúcio Ademir Luizinho Novamente Luizinho Tá aí o Ronaldo Pediu a falta O juiz mandou seguir Ademir Douglas Marcelo por baixo Corta A bola pegou no Marcília O Corinthians tenta o contra-ataque Tupanzinho Fiada Pra corrida do Marcelinho Valber chegou Tá aí o Valber Camisa 10 Do Corinthians Leandro Silva Volta a jogada Valber Passe pro Boiadeiro Roberto Gaúcho Tocou na frente Tocou mal Ademir Edson cortando Para o Corinthians Rivaldo Apostou corrida Com o Paulo Roberto Botou na frente Entrou por baixo Douglas Com vontade Pediu a falta O Marcília marcou Falta Para o Cruzeiro Falta em cima Do Luiz Fernando Falta do Valber Que você vê aí No detalhe Tá aí o Valber E o Cruzeiro Tenta o ataque Pela esquerda Boa jogada Do Roberto Gaúcho Ele é esperto Cortou mais um Faz o cruzamento Bola na área Sai do gol Hugo E defende Aí novamente O cruzamento Do Roberto Gaúcho E a boa saída Do goleiro Hugo Ademir Ademir Tocando com Luizinho Roberto Gaúcho Novamente Ademir Boa abertura Boa abertura Para o Boiadeiro Na direita Henrique sai na marcação Boiadeiro Faz o cruzamento E aí o escanteio Marcelo foi o último A tocar na bola O Ronaldo O Ronaldo pede o escanteio Tá aí o Hugo O Marcília Deu tiro de meta Vamos ver no detalhe Aí pra você O desvio O desvio foi mesmo Foi mesmo do Ronaldo Né Sérgio Foi verdade Foi o time de meta O jogo Tá muito Enrolado Tá muito Embolado No meio de campo Isso se deve Particularmente A decisão Do Mário Sérgio A orientação dele De fazer o time Marcador O time do Corinthians Tá combatendo Com uma velocidade Incrível Zero cruzeiro Zero Corinthians E aí a falta Do Luiz Fernando Falta em cima Do garoto Zé Elias Valber É habilidoso Joga pra frente Tentou passar Perdeu a sobra É do Corinthians Novamente Valber Ele recebe de volta Falta Leva vantagem O Corinthians Luizinho na antecipação Luiz Fernando tocou Douglas Volta com Luiz Fernando Luizinho se manda Pro ataque Abertura na esquerda Com Roberto Gaúcho Encarou a marcação Tocou por baixo Ronaldo tenta o giro Marcelo por baixo Cortando Leandro Silva Marcado pelo Roberto Gaúcho E aí a falta Falta do Roberto Gaúcho Luizinho Luizinho fica absoluto Na jogada Ou melhor Célio Lúcio Deixando com Douglas E jogador do Cruzeiro Foi pro Sporting Voltou pro Cruzeiro Jogador com passagens Pela seleção brasileira Inclusive Douglas Ele recebe Henrique cortando E aí a falta do Ademir no Tupanzinho Tá aí o Douglas Falta já cobrada Leandro Silva Avança pela direita Ainda Leandro Silva O Corinthians tenta No ataque O cruzamento Fechava o Rivaldo Tirou a defesa Nonato corta Sai jogando o Cruzeiro Bola pra frente Lançamento pro Boiadeiro Não dominou Henrique Toca de cabeça Sai jogando bonito O Corinthians Bola pro Rivaldo Encarou a marcação Falta do Paulo Roberto Levantou os braços Houve a falta Sem dúvida Paulo Roberto Um jogador muito experiente Levantou os braços E ele sabe que Esse Rivaldo É um bom jogador Ele sabe que vai sofrer Hoje Que ele é um bom jogador Então Já tô de entrar duro Já apresenta logo Seu cartão de visitas Aquela história do Moisés No início de jogo Juiz não bota ninguém pra fora Marcelo Toca a bola Na defesa do Corinthians Abertura na esquerda Admilson Aí a falta Houve a falta sim Torcida não gosta Falta do Ademir Por trás Mais uma falta Em cima do Valber Daí o Ademir Jogador que pega E pega bem também Valber bastante marcado Nesse início de jogo Paulo Roberto Tira de cabeça Boiadeiro Ronaldo Já havia falta O garoto Zé Lias Dezesseis anos Mas pega direitinho também Ele já viu ele fazer Umas duas faltas aí Duras Falta foi em cima Do Boiadeiro Célio Lúcio Aí o goleiro Hugo Vai mandar a bola Pra frente Zero Cruzeiro Zero Corinthians Luizinho Deixando com o Nonato O Cruzeiro mais uma vez Está jogando pela esquerda Cortando bem Leandro Silva Toque pra Valber Tem o Leandro pela direita Bom Passa pro Tupanzinho Ainda Tupan Voltou a jogada Leandro passou mal Luizinho na antecipação Usando toda a sua experiência Ligando com Roberto Gaúcho Ezequiel na marcação Consegue o cruzamento O Ronaldo fechava Roberto Gaúcho Ficou com a sobra E chutou mal E a bola sai Eu não entendi Por que ele botou Tanta força Pra chutar essa bola Você até ficou com medo Da bola dividida De se machucar E E E aplicou mais força Aí o goleiro Hugo Estamos chegando Aos 10 minutos No primeiro tempo Passamos agora Dos 10 minutos Zero Cruzeiro Zero Corinthians Ao vivo no Top Sport As emoções Do Campeonato Brasileiro Inclusive Para Belo Horizonte Olha aí A chegada do Marcelinho Luizinho corta Nonato Novamente Nonato Levanta a cabeça Procura um companheiro Desmarcado Passou mal Leandro Silva cortando Bola recuado Toque atrás Com o quarto Zagueiro Henrique Buscando o jogo Ponta Rivaldo Jogador que veio Do Mojimirim Aí o Rivaldo Passou bem pelo Boiadeiro Cortou também O Douglas Vai levando o Corinthians A frente Boa tabelinha Com o Valber Ele é esperto Pediu a falta O Marcílio Adeu Na entrada Da grande área Falta perigosa O Douglas reclama Vamos rever aí Sérgio Cabral O Valber Protegeu Para você Houve a falta É houve Houve a falta Acabou pegando Não pegou na bola Pegou no jogador Acabou sendo falta Agora é uma falta Perigosa De ver se o Valber Ele pode cobrar Ele é um excelente cobrador Preocupação do goleiro Paulo César Pedindo cinco Na barreira Você acompanhando No detalhe Aí a barreira Do Cruzeiro Doze minutos No primeiro tempo Falta perigosa Para o Corinthians Luiz Fernando Dando ok Valber na cobrança Rivaldo também na bola Aí o goleiro Paulo César Rivaldo para a cobrança A bola Fica na barreira Rivaldo Novamente A bomba explode Na barreira Henrique Tentava enfiada Para o Ezequiel Valber Célio cortando Henrique ganha de cabeça Tá aí o Henrique Lateral Para o Cruzeiro Bola em jogo Bola em jogo Partida é rápida Falta Do garoto Zé Elias 16 anos Parando as jogadas Falta para o Cruzeiro Boiadeiro Bola em jogo Roberto Gaúcho Roberto Gaúcho Deslocado pela direita Passou bem pelo primeiro Ele é canhoto Vai levando Fica meio torto Chutou para o gol Hugo defende O futebol saísse mais forte Seria difícil Defender Aliás o Cruzeiro Até agora É o que tem mais volume De jogo E o Bottas Não tem estado tanto em gol Mas o domínio da bola Tem sido mais dele Aí o Corinthians tentando E a falta No Rivaldo Arcelia não deu não Lateral para o Cruzeiro Douglas Botou no peito Botou na frente Mais uma falta Do Zé Elias 16 anos Fez ótimos treinamentos O Mário Sérgio Resolveu escalá-lo Aquele combate Ele já sabe O Mário Sérgio Diz que também Ele é bom lançador Vamos ver se ele é bom lançador Boiadeiro Tentando pela direita O Cruzeiro Boa enfiada para o Paulo Roberto A bola pegou na grama O Henrique manda Meio de bicicleta ali Admilson Corinthians saiu jogando mal Mas houve a falta Em cima do Rivaldo No detalhe para você Falta no ponta Rivaldo E o Top Sport Corre na bola Do Campeonato Brasileiro Todo sábado e domingo Um jogo ao vivo Para você Sábado ao vivo Para a própria cidade da partida E domingo exclusivo Para todo o Brasil Com os comentários De Sérgio Cabral Tentando o Corinthians Ezequiel Boa abertura na direita Leandro Silva ganhou Chega o Corinthians Faz o cruzamento Ademir corta de cabeça Ezequiel insiste Perdeu a bola Tupanzinho Para a corrida do Marcelinho Para a corrida do Marcelinho Nonato antes dele Faz a proteção Volta a jogada Luizinho Sempre com categoria Sai jogando Ademir Nonato Despacha para frente Tupanzinho Tupanzinho Boa enfiada Olha aí a chegada Já viu o impedimento Impedimento do ataque Do Corinthians Quando o Valber Ficou cara a cara Com o Paulo Cesar Aí no detalhe A jogada Entraria sozinho Foi impedimento Mas é uma advertência A equipe do Cruzeiro A defesa do Cruzeiro Porque estava mal colocada Roberto Gaúcho A torcida gosta Ele é habilidoso Bota na frente Tem o boiadeiro pelo meio Faz o cruzamento Buscando o Ronaldo A bola muito fechada Hugo lá em cima Com tranquilidade Chegamos aos 16 minutos No primeiro tempo Novamente o cruzamento Bola muito fechada Com tranquilidade Lá no alto O goleirão Hugo do Corinthians Zé Elias toca Aí novamente A falta em cima Do Luiz Fernando Falta do garoto Aí Zé Elias Mais uma vez Entrou cheio De disposição 16 anos Olha o Douglas Botou na frente Tentava o Paulo Roberto De calcanhar Valber Sai jogando Pro Corinthians Lançamento A frente Luizinho Na antecipação Na experiência Lateral Corinthians Aí o veterano Luizinho E jogador Do Atlético Mineiro Do Sporting De Lisboa Jogando agora No Cruzeiro E da Seleção E da Seleção Daquela Bela Seleção Da Seleção Aliás o mesmo Acontece O Corinthians O Corinthians Também não tem Geralmente o Valber Fica lá isolado Na frente Ou o Rival Os dois times Não estão muito Ofensivos Paulo Roberto Mandou meio De peito Marcelinho Chamando o apoio Do lateral Leandro Silva Vem pela direita O Corinthians Leandro Faz o cruzamento Paulo Roberto Atrasando De peito Paulo César Defendendo Tá aí o Ronaldo Sérgio Cabral Reclama que o Ronaldo Tá muito isolado No ataque E tá mesmo Viu? Tá mesmo Nós vimos agora Né Que ele Ele lança Sai jogando Luizinho Vai embora Bota na frente Lateral Cruzeiro Luizinho Que era dúvida Sentiu uma contusão O Robson Estava de sobreaviso Mas o Luizinho Pôde entrar em campo Zero Cruzeiro Zero Corinthians Ao vivo No Top Sport Inclusive Para Belo Horizonte Se ouviu o grito Aí do campo Opa E o Marcílio Atendeu Dezenove minutos No primeiro tempo Zero a zero Falta para o Cruzeiro Falta que pode levar a perigo Paulo Roberto Na área Ronaldo também Bola levantada Tira Marcelo De cabeça A sobra Fica com Douglas Faz o toque De primeira Célio Lúcio Cruzamento Para a área Cabeceou Sozinho Sozinho Mas cabeceou Muito mal O Ronaldo E o Corinthians Tenta botar Velocidade Tenta sair No contra-ataque Através de Valber Outro que veio Do Mogi Mirim Tupanzinho Toque para o Rivaldo Ainda Rivaldo Se enrolou Com a bola Perdeu E o Cruzeiro Sai jogando Foi puxado Falta por trás Falta duro O Ademir Fica sentindo E aí vai pintar Cartão Primeiro cartão Do jogo Para o Valber Sabe o que é isso? Essa falta Que ele cometeu O Mário Sérgio Exigiu muita marcação O Valber A marcação Não é Uma característica Do Valber É um jogador Que joga com a bola Enfim É um jogador De armário Fazer coisas bonitas E ele como não sabe Marcar Acaba cometendo Esses exageros Essa besteira Fazer uma falta Dessa Não vai prejudicar A atuação dele Porque ele pode Não pode mais receber Cartão No Top Sport As emoções Do Campeonato Brasileiro E a torcida Do Corinthians Presente Sempre A fiel Torcida Corintiana Acompanhando O seu time Luiz Fernando Douglas Tocando bola O Cruzeiro Célio Lúcio Tentava a enfiada Para o Boiadeiro Fica sozinho Na jogada Henrique Ezequiel Domina Marcelinho Recebe no círculo Central Tem o Leandro Pela direita O Valber Fica à esquerda Finalmente A bola chega Até Leandro Silva Boa jogada Boa jogada do Marcelinho Passou pelo primeiro Perdeu tempo Leandro Pede e recebe Condição legal Leandro Silva E que cruzamento Um outro detalhe Temperatura alta No Mineirão E o Mineirão Tem um detalhe Peculiar A grama Do Mineirão É muito alta E os times Que jogam No Mineirão Que não estão Acostumados No caso Cruzeiro e Atlético Estão acostumados Mas os times De fora Os times De São Paulo Do Rio Grande do Sul Do Rio de Janeiro Estranham muito O piso muito alto Do Mineirão Alto e irregular É verdade Inclusive a própria seleção Brasileira estranhou O jogo contra o Venezuela Zero Cruzeiro Zero Corinthians Ao vivo No Top Sport Campeonato Brasileiro Para você Inclusive Você amigo assinante De Belo Horizonte Douglas Dividiu Admilson Foi o último A tocar Lateral Cruzeiro Daí o Douglas Cruzeiro tentando Pela direita Luiz Fernando Perdeu Ezequiel Cometeu a falta Ficou na bronca Falta para o Cruzeiro Falta em cima Do Camisa 10 Luiz Fernando 25 minutos No primeiro tempo Zero Cruzeiro Zero Corinthians Até aqui Sérgio Cabral Um jogo Sem chances De gol Também Os dois Têm muito pouco Aquecemos O Cruzeiro Um pouquinho Mais Aí a preocupação Da defesa Do Corinthians Três homens Na barreira Paulo Roberto Cobrando Ademir Muito marcado Bola na área No segundo Paulo Luizinho Toca de cabeça Ronaldo Sobe Marcelo Ganha Nonato Toca Luizinho Bola pegou Na defesa Bola recuada Hugo Segura Finalmente segura Torcida reclama É porque aí Pela interpretação Não foi realmente Uma bola recuada A bola bateu No Zaguão Aí a falta marcada Falta Olha o Marcília Sinalizando no detalhe Foi puxado O jogador Falta para o Cruzeiro Zero Cruzeiro Zero Corinthians O Top Sport Corre na bola Do Campeonato Brasileiro Todo sábado e domingo Um jogo ao vivo Para você Sábado ao vivo Para a própria cidade Da partida No caso Hoje Belo Horizonte E domingo Exclusivo Para todo o Brasil Com os comentários De Sérgio Cabral Lateral para o Cruzeiro Aí Paulo Roberto Voltando a bola em jogo Roberto Gaúcho Pela direita Boiadeiro Meio apagado Boiadeiro Voltando com Luiz Fernando O cruzamento Roberto Gaúcho Tocou de cabeça Tocou mal Bola sai Em tiro de meta Para o Corinthians Eu continuo achando Que a gente não deve Exigir tanto Dos times Nesses primeiros jogos Porque eles não estão Realmente Da falta de entrosamento E hoje Nós estamos vendo Duas equipes Bastantes entrosadas Daí o Ronaldo Centro avante Do Cruzeiro Hugo cobrando Tiro de meta Para o Corinthians Luizinho Atrasando a jogada Com Paulo César Tupanzinho Aperta Paulo César Toca de lado Lateral Corinthians Ontem o Zete Foi fazer uma brincadeira E o Wagner Marcou para o Internacional Hoje o Paulo César Esperto Tocou de lado Mais prudente Falta Logou a bola Para o Mato Que o jogo É de campeonato Ontem o Zete Bobiou O Wagner Marcou o segundo gol Do Internacional Depois O Zete Levantou os braços Pediu desculpas E aí a torcida Do São Paulo Gritou Zete 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 Torcida Perdoando O seu ídolo Falta para o Corinthians Zero Cruzeiro Zero Corinthians Leandro Cruzou mal Mais uma vez Luiz Fernando Tenta o contra-ataque Bola recuada De longe Ezequiel Ezequiel Protege Marcação Tropeçou Marcação dura Do Boiadeiro Bonita jogada Passou no primeiro lance Não passou pelo Paulo Roberto Valber Valber Insistiu Paulo Roberto Mandou Para o lado Marcação dura Nunca ganhou Valber e Rivaldo São dois jogadores Com muita habilidade Muito ligadores Muito rápidos Paulo Roberto Jogando sério Caramarrado O Paulo Roberto Zero Cruzeiro Zero Corinthians Paulo Roberto Paulo Roberto Pediu a falta E o Renato Marcília Marcou Tayo Valber Jogador que se destacou No Mojimirim Comprado Pelo Corinthians Boiadeiro Buscando o jogo Tentava o lançamento Marcelinho corta Toca com Leandro Silva Partida amarrada Sem chances Torcida começa a ficar Um pouco impaciente No Mineirão Corinthians vai tocando a bola Pela escalação Pela armação tática O empate é muito bom Para o Mário Sérgio Claro O empate fora É um ponto ganho O empate em casa É um ponto perdido Marcelinho Corinthians vai tocando A bola no ataque Leandro Silva Valber pediu Recebeu Tem o Admilson Pela esquerda Zé Elias tenta o lançamento Lançamento mal feito Aí no detalhe Carlos Alberto Silva Ex-treinador da seleção brasileira Do Guarani Do São Paulo Do Porto De Portugal Pode ser campeão Técnico com um currículo Invejável É um grande técnico Douglas Estamos chegando aos 30 minutos No primeiro tempo Agora sim 30 minutos Cruzeiro zero Corinthians também zero Mais uma falta em cima do Valber Fala pro meio pegar mais Está aí o Carlos Alberto Na bronca Corinthians vai tocando Bola fácil ali no meio Está certo o Carlos Alberto Sérgio Cabral O Corinthians está pegando Ele está meio com inveja Do Corinthians Então ele quer que pegue mais Até agora o Cruzeiro Está sendo um time Procurando mais o gol Está marcando menos Ele quer que marque mais Aí pintou o cartão Me parece pro Douglas Ezequiel tocou no braço Chega a confirmação Cartão para Douglas O número 8 do Cruzeiro Está aí pra você Cartão amarelo Para o camisa 8 do Cruzeiro Chega o Corinthians Tupanzinho pediu e recebeu Dentro da grande área Fechando o Valber Tocou pra trás Ele estava tentando O Rivaldo Passamos dos 30 minutos No primeiro tempo Sérgio Cabral Até aqui Nenhuma defesa do Paulo César Nenhuma defesa do Hugo É verdade Jogada Tivemos jogada Na pequena área Dos dois lados Mas ninguém substitutou Ninguém obrigou Os goleiros a trabalhar Enquanto você falar Comigo Estava vendo Zé Elias Cometia mais uma falta Lançamento pra ninguém Hugo sai do gol Faz embaixadinha O Cruzeiro começa a ficar Impaciente Começa a exigir Jogadas mais objetivas Do seu time Cruzeiro que ainda não estreia O Macedo Que veio do São Paulo E também o Careca Mais um jogador Que era do Cruzeiro Foi pro Sporting E que o Cruzeiro Trouxe novamente Outro jogador Com passagens Pela Seleção Brasileira O Careca Cruzamento na área Sai do gol Paulo César No alto É dele Mário Sérgio ali Também na beira do gramado Falta do Paulo Roberto Falta por baixo Marcília Pede calma Aí é o Paulo Roberto Tá de olho no Paulo Roberto Cometendo muitas faltas Nenhuma Violenta Mas tá parando o jogo Tocando a bola O Corinthians Marcelo Abre na direita Leandro Silva No detalhe Tentava o lançamento Ezequiel Olha aí Boviou Apertado pelo Luiz Fernando Ronaldo Roberto Gaúcho Pediu e recebeu Tocou atrás Douglas O toque pro Roberto Gaúcho Parou a jogada Pensou E tocou mal Luizinho Fica com a sobra Cruzeiro vai tentando Boiadeiro Luiz Fernando Ronaldo Boiadeiro Bola de pé em pé Abertura na direita Paulo Roberto Vai no apoio Protegeu com o braço Toque pro Hugo Ameaçou pegar com a mão Torcida não gosta Informações a respeito Da rodada do brasileiro Com o Lincoln Gomidi Lincoln Pois é Luiz Carlos Saiu um gol No campeonato brasileiro Lá em Recife Zé Renato Aos 33 no primeiro tempo Agora Santos 1 Esporte Recife 0 Saiu Santos Que fez um bom time Fez contratações Saindo na frente Perde e ganha Jogo fica feio A torcida não gosta Valber Passou bem pelo Douglas Vai na habilidade Valber Não passou pelo terceiro Luiz Fernando Mais uma falta do Zé Elias Olha aí Puxando Parando a jogada Zero Cruzeiro Zero Corinthians Ao vivo no Top Sport Inclusive para Belo Horizonte As emoções do campeonato brasileiro 35 minutos no primeiro tempo Cruzeiro não consegue objetividade A torcida começa a pegar no pé dos jogadores Marcelo corta de cabeça Luiz Fernando dividiu Tupanzinho fica com a sobra Ligou rápido com o Valber Vem pela esquerda o Corinthians 0x0 Valber Ele é esperto É habilidoso Botou na frente Escanteio para o Corinthians Tá aí o goleiro Paulo César Chamado Paulo Roberto Paulo Paulo Roberto com a sua experiência Comandando ali a defesa do Cruzeiro Gritando aí o goleiro Paulo César Zé Elias Saiu com o bole e tudo Não houve nada Tiro de meta para o Cruzeiro Tá nervoso Paulo César Gritando Porque na verdade foi A defesa foi surpreendida pela jogada E aí de repente descobriu Começou a alertar todo mundo E o Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro Todo sábado e domingo Um jogo ao vivo para você Sábado ao vivo Para a própria cidade da partida E domingo exclusivo para todo o Brasil Com os comentários de Sérgio Cabral Aí de novo a jogada Vem com o Marcelo Saiu jogando Insiste o Cruzeiro Zero a zero Lançamento Para o Roberto Gaúcho Proteção do Leandro Silva Escanteio Roberto ficou uma fera aí com o Renato Marcília Reclama que ficou a bola Pediu a falta Vai tomar um cartão Tá, tá à toa Tá à toa Tá à toa Agora inclusive tá sem razão Na outra vez ele tava com razão Ele tentou um díblio E bonito até de letra E recebeu falta O juiz não marcou Mas nessa aí ele não tem nenhuma razão Aí de novo a jogada Pegou a bola Ficou na grama Cartão amarelo para o camisa 11 do Cruzeiro Tá à confirmação Cartão para Roberto Gaúcho Matou no peito bonito Célio Lúcio Tocou na fogueira Rivaldo Ainda Rivaldo Vai na habilidade Passou bonito pelo Paulo Roberto Foi atrapalhado pelo Admilson Foi atrapalhado pelo seu companheiro Roberto Gaúcho Rivaldo voltando Ajudando na marcação Ezequiel O toque na direita com Leandro Silva Permanece Cruzeiro 0 Corinthians também 0 Aí a marcação Em cima do Rivaldo Paulo Roberto ali Em cima do ponta do Corinthians Admilson Henrique Tupanzinho Ademir corta Novamente Ademir Boiadeiro Prendendo muito Boiadeiro Perdeu para o Marcelinho Já havia falta Falta já cobrada Boiadeiro pela esquerda Nonato pediu Recebeu Deixou a bola passar Douglas Sobra mais uma vez Fica com o Cruzeiro Defesa do Corinthians Tira de cabeça Paulo Roberto insiste Roberto Gaúcho Paulo Roberto se manda no apoio Busca o cruzamento Cruzou bem Bola passou pelo Ronaldo Ficou absoluto Leandro Silva Como o Sérgio Cabral Já falou O Roberto Gaúcho Vem para a direita Não fica ninguém Na esquerda Nonato Boiadeiro Botou na frente Botou velocidade Boiadeiro Tentava a tabelinha Falta marcada Falta do Marcelo Em cima do Boiadeiro Vamos ver aí no detalhe Sem bola Pegou sem bola Falta para evitar a tabela Falta que levanta Torcida no Mineirão Aí de novo Fora do lance de bola Falta em cima do Marco Antônio Boiadeiro Paulo Roberto Bate, bate Muito bem Daí em Sérgio Cabral Muito bem Ela já fez No repertório dele Tem inúmeros gols Aí dessa distância Desse local E com várias camisas diferentes É verdade Jogador experiente Ex-Grêmio Botafogo Vasco da Gama Caralho Estamos chegando aos 40 minutos No primeiro tempo 40 minutos Zero Cruzeiro Zero Corinthians Tá preocupado aí o Hugo Quatro homens na barreira Do Corinthians Paulo Roberto Cobrando falta Bom momento Para a torcida do Cruzeiro Fica a expectativa No Mineirão Paulo Roberto Parte para a bola A cobrança Encobrindo o gol de Hugo Bateu fraco Tentou bater com jeito O Hugo Tava bem na bola Aí de novo Sem grande perigo Essa corrida Do goleiro Hugo Agora Foi apenas Para deixar o tempo passar Porque esse empate Zero a zero Tá de ótimo tamanho Para o Corinthians Tá aí o Paulo Roberto Capitão do Cruzeiro E o goleiro Hugo Ganhando tempo 41 minutos No primeiro tempo Zero Cruzeiro Zero Corinthians Ao vivo No Top Sport As emoções Do Campeonato Brasileiro A cobrança No detalhe Para você Boiadeiro Nonato Muito preso A marcação também O lateral Nonato Quase não pintou No apoio Henrique Tira de cabeça Ronaldo Matou no peito Botou no chão Brigou com o Tupanzinho Perdeu a bola E brigou com a bola também É verdade O Corinthians Busca o contra-ataque Mas Com muita lentidão O Corinthians Não consegue objetividade Na saída da defesa Para o ataque Perde muito tempo Sempre E tome Cruzeiro No ataque Boa enfiada Roberto Gaúcho Ele não tem perna direita Zé Elias Atrasadas e cruzadas Atrasadas e cruzadas De jogo Chamando Roberto Gaúcho Mais uma vez Fica torto pela ponta direita Paulo Roberto Cruzou rasteiro Zé Elias cortando Douglas toca de cabeça Nonato Nonato Pode bater daí Luiz Fernando Os times não chutam Da intermediária Muito lento Demora muito com a bola Marcelinho Valber Valber Tupanzinho Perdeu a bola Para o Nonato Na dividida Zé Elias Dá um bico Para o lado Lateral Para o Cruzeiro Sérgio Cabral Estamos chegando Ao final Do primeiro tempo E a sua análise Gostou do primeiro tempo? Nós estamos vendo Duas equipes Duas das melhores Equipes do Brasil Duas das mais Importantes equipes Do Brasil Então quando se reclama Que a seleção brasileira Não tem mais a Peitoque A Colômbia Que joga bonito É o seguinte É que os clubes Não estão jogando bonito Estão jogando Com esse futebol Que nós estamos vendo De muita marcação Muito rigor Então é aquele Aquele futebol Meio raivoso Meio mal humorado E é isso que nós estamos vendo Tentando Rivaldo Dois na marcação Passou pelos dois É esperto Rivaldo Luizinho vem na cobertura Mas prende um pouco Olha aí Perdeu o tempo Passou por dois Não passou pelo terceiro Experiente Luizinho Jogador Já disputou Copa do Mundo Tentativa Com o Ronaldo Marcelo Cortou Roberto Gaúcho Tá impedido Tá impedido Tá certo A defesa do Corinthians Se adiantou O Ronaldo Ficou paradão Foi uma bobeada dele A jogada era óbvia Ele tinha que ter recuado Ficou impedido Na hora do lançamento Final de primeiro tempo Zero Cruzeiro Zero Corinthians Estamos chegando Aos quarenta e cinco Agora sim Passamos dos quarenta e cinco Marcelinho Lançado na direita Faz o cruzamento Nas mãos do goleiro Paulo César Olha o Cruzeiro tentando Roberto Gaúcho Pode ser o último Bom momento do primeiro tempo Ronaldo Roberto Gaúcho Corre atrás da sobra Henrique na marcação Ele é habilidoso Henrique tocou por baixo Tomou uma bronca do Ronaldo Reclamou do seu companheiro E pediu apoio agora Pedindo apoio da torcida Do Cruzeiro E devia bater Os canteios com mais pressa Se for os canteios Não sei se o juiz Marcou os canteios Mas se marcou Sentindo o Zé Elias Na grande área Tanto bateu Que acabou Levando uma E o Hugo saiu do gol Chegando do departamento médico Do Corinthians Permanece zero a zero Já passamos dos quarenta e cinco Pediu a maca Para o cronômetro Partida interrompida Zé Elias está caído A sete metros da linha de fundo No máximo Partida interrompida Vai ganhar um tempo Mas o Renato Marcília Parou o cronômetro Quarenta e seis e trinta No primeiro tempo Cruzeiro zero Corinthians também zero Ao vivo no Top Sport As emoções do Campeonato Brasileiro Tá aí o Paulo Roberto Capitão do Cruzeiro Sérgio Cabral Você mexeria nas equipes Para o segundo tempo? Olha Eu mexeria até no Corinthians Porque o Corinthians está Está jogando Um futebol muito fechado Eu colocaria O Leto talvez Para ficar mais ofensivo Mas não no início Do segundo tempo Lá por 15 minutos Por aí Mas de qualquer maneira Essa Esse placar está Importante Para o Corinthians O Mário Sérgio Provavelmente não vai fazer Nenhuma substituição A não ser Por razão de contusão Na jogada anterior Ele deu a falta Para o Corinthians Deu a falta Do Roberto Gaúcho E aí Renato Marcilia Henrique Enrique São os instantes Iniciais do segundo tempo Zero Cruzeiro Zero Corinthians Admilson 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 Aí a falta marcada E o Roberto Gaúcho Continua em campo Aí de novo Toca de cabeça Roberto Gaúcho Bola recuada Bola recuada Ezequiel Boiadeiro Nonato Canta a jogada Luizinho Cruzeiro Vai chegando Aí o Roberto Gaúcho Voltou a jogada Edenilson pediu Recebeu Aí Edenilson Também é ponta esquerda Assim como Roberto Gaúcho Edenilson O cruzamento Para a área Tirando Ezequiel Nonato De novo Para o alto Ezequiel De cabeça De novo Para o peito Do Nonato Cruzeiro Permanece No ataque Bonita finta Nonato Vai a linha de fundo Faz o cruzamento Hugo no alto É dele Ali o Ronaldo Continua em campo Carlos Alberto Não tirou o Ronaldo Não Tornando o time Mais ofensivo Aí tranquilidade Para o goleiro Paulo César São os instantes Iniciais Do segundo tempo Aqui no Top Sport Douglas Edenilson Olha chega a confirmação Agora saiu O Ademir O cabeça de área Ademir Para a entrada De Edenilson Carlos Alberto Silva Vai para o ataque mesmo Partiu para o ataque Carlos Alberto Silva Tirando um cabeça de área E colocando um ponto Esquerda Aí Leandro Silva O Corinthians Tenta pela direita Marcelinho Cortou para dentro Voltou a jogada Tupan Zé Elias A enfiada para o Valber Sai do gol Paulo César Largou Está valendo Tinha a condição Legal o Valber Foi a melhor oportunidade Que o Corinthians Teve até hoje Até agora No outro jogo E aí a falta marcada Falta para o Cruzeiro Falta em cima Do Ronaldo Aí novamente A saída providencial Do Paulo César Saindo aos pés Do Valber Quando o Corinthians Chegou com perigo E ficou sentindo Aí o Paulo César No choque Com o Valber O Top Sport Corre na bola Do Campeonato Brasileiro Todo sábado E domingo Um jogo ao vivo Para você Sábado Ao vivo Para a própria cidade Da partida E domingo Exclusivo Para todo o Brasil Com os comentários De Sérgio Cabral Aí de novo a saída E o Paulo César Se machucando No segundo lance Também em cima Do Rivaldo É e foi uma jogada De coragem dele Foi um Não é brincadeira Não se atirar O despede O jogador Na hora do chute Mas o fato concreto É que foi uma Belíssima oportunidade Que o Corinthians Teve para Abrir o placar Permanece Zero Cruzeiro Zero Corinthians Ao vivo Do Mineirão Para você No Top Sport Está o Luiz Fernando Pedindo Boiadeiro cobrando Marcelo Manda de cabeça Bola passou pelo Tupan Douglas Célio Lúcio Tentativa do Roberto Gaúcho Admilson Paulo Roberto Apertou Roberto Gaúcho Fica com a bola Boiadeiro Vai chegando Cruzeiro Cruzamento Para a área A cabeçada Da pequena área Em cima do Hugo Cabeçada Do Luiz Fernando Cruzamento do Boiadeiro Estava sozinho Sozinho Luiz Fernando Cabeceando em cima do Hugo Já vi o impedimento Já vi o impedimento Aí a cobrança Bola em jogo Zero Cruzeiro Zero Corinthians Nonato Ronaldo Boiadeiro Boiadeiro Deixou passar Valber Esperto Valber Tocando Com o Rivaldo Novamente Valber Passou bem pelo primeiro Toque para o Tupan Luizinho Com categoria Matou no peito Tocou com o Ronaldo A sobra fica com o Rivaldo Corinthians vai tocando a bola Valber Pediu a falta Célio Lúcio Toca para frente Tocou mal Eu não estou entendendo o que o Ronaldo está fazendo ali Ali não é lugar dele Ele tem que jogar na frente Verdade O Carlos Alberto Silva tirou um cabeça de área Está apenas com o Douglas protegendo Mas aí o centroavante volta para jogar de cabeça de área Não faz nenhum sentido Aí é melhor deixar o especialista Rivaldo Paulo Roberto Ouve o toque de mão Bola para o Cruzeiro Paulo Roberto tem pressa Bola para frente Para a corrida Do Roberto Gaúcho Bateu mal Lateral Cruzeiro Ou melhor Lateral Corinthians A partida continua amarrada Muito amarrada Muito amarrada Muito na base Da marcação Das faltas Insistentes Não está um jogo maravilhoso não O Cruzeiro Já recuperou a bola Douglas Chamando o apoio do Nonato Ficou muito preso no primeiro tempo Agora tem um grande espaço Edenilson Nonato Nonato Cruzamento O Cruzeiro Perfeito 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 Ali tem especialista O Cruzeiro tem especialista Para jogar naquela região Douglas Tentando pela esquerda Lançamento para a corrida Do Edenilson Ele é esperto É muito habilidoso Muito veloz Edenilson Marcelo saiu na cobertura Ainda ele Busca a linha de fundo Faz o cruzamento Muito forte A bola passa por todo mundo Chega até o Rivaldo Bola para frente Corinthians Se livra da bola E o Cruzeiro Vai gostando do jogo Douglas Boiadeiro Bonito toque de calcanhar Com o Douglas Edenilson Pediu e recebeu Nonato se manda Paulo Roberto Fica pela meia direita Nonato Vai chegando o Cruzeiro Nonato Marcelo cortou por baixo Edenilson Tentava o Boiadeiro Passe errado Levou vantagem Levou vantagem O Corinthians Marcelinho Bonita jogada Deixou o Luizinho na velocidade Célio vem na cobertura Valber Volta com o Marcelinho O Corinthians tenta o contra-ataque Enfiada para o Valber O cruzamento Pintou o gol Gol Tupanzinho para o Corinthians Vibração Vibração da Fiel no Mineirão No contra-ataque Na jogada do Marcelinho Com o Valber Tupanzinho Marcando Tupanzinho Camisa 9 No detalhe de perna esquerda Corinthians Sai na frente No Mineirão Cruzeiro 0 Corinthians 1 Por trás do gol Por trás do gol Tupan livre Tocou por baixo do Paulo César Sérgio Cabral Gol muito bem construído Principalmente para o Marcelinho Marcelinho teve uma participação importantíssima Além de Valber Que deu esse passo Definitivo Que deixou o Tupanzinho na cara do gol Está em alegria do Tupan 0 Cruzeiro 1 Corinthians E temos mais gols pelo Campeonato Brasileiro Só esse ataque do Cruzeiro Edenilson Ainda Edenilson pediu a falta O Leandro reclama da marcação Lincoln Gomidi Tem mais gol pelo Brasileiro É Luiz Quase ao mesmo tempo De gol do Corinthians O Flamengo Faz seu primeiro gol na Bahia Casa Grande Faz seu primeiro gol Com a camisa rubro-negra Agora Flamengo 1 Bahia 0 Taio Cazão Voltando ao futebol brasileiro Estreando no Brasil Com a camisa do Flamengo Com o pé direito Casa Grande Flamengo 1 a 0 E vai ser uma das estrelas Não só do Flamengo Do próprio campeonato brasileiro Que ele Ele é uma vocação de estrela Jogador polêmico Agora mais experiente Amadurecido Falta para o Cruzeiro Roberto Gaúcho levanta Tirando de cabeça A defesa do Corinthians Douglas tocou atrás Luizinho Volta a jogada com Douglas 1 a 0 Corinthians Tupanzinho E a partida pode Deve ganhar em emoção Porque agora o Cruzeiro Vai com tudo E fica vulnerável Na sua defesa Passamos dos 11 minutos No segundo tempo 1 a 0 Corinthians Tupanzinho Camisa 9 Aí a falta no Nonato A partida ganha em emoção Torcida do Cruzeiro Fica impaciente Empurra o time Olha aí o grito Da galera do Cruzeiro Sérgio Cabral É mas se o Cruzeiro se mandar Com muito Com muita impetuosidade Para frente Vai acabar levando Segundo Tá aí o Edenilson 1 a 0 O Corinthians Ao vivo no Top Sport As emoções do Campeonato Brasileiro Inclusive para Belo Horizonte E a festa dos torcedores Que saíram de São Paulo Vieram ao Mineirão E aí o Hugo valoriza Ganha tempo Se com 0 a 0 O Hugo já estava valorizando Uma enormidade Agora então Douglas tira de cabeça Zé Elias toca Rivaldo briga por ela Zé Elias Bola para o alto E aí a falta Do Marcelinho Luizinho tem pressa Zé Elias Mais um bico para o lado Falta do Ezequiel Jogando fixo Na cabeça de área E o Ezequiel Ele que é um jogador Que bate bem para o gol Inclusive Ele tem uma boa corrida Ele sabe apoiar Boiadeiro tocando Edenilson Voltou a jogada Célio Lúcio Tem espaço Corinthians Recua Célio Lúcio vai avançando Passou pelo Zé Elias Tem o Paulo Roberto Pela direita Roberto Gaúcho Faz o cruzamento Marcelo tira de cabeça Nonato Tentava a tabelinha Marcelo cortando por baixo Luizinho Luizinho Douglas O cruzeiro é todo pressão Paulo Roberto Roberto vai para a cobrança Um a zero Corinthians Você viu no detalhe A confusão na grande área Paulo Roberto Bola fechada Hugo tirou de soco Escanteio para o cruzeiro Aí de novo Com a camisa branca Com a camisa branca do Santos Ele que jogou com a branca do Real Madrid Na última temporada Aí a vibração da galera do Corinthians A fiel A fiel vibrando no Mineirão 1 a 0 Corinthians Valber Abertura na direita Leandro Silva puxando o contra-ataque do Corinthians Valber pediu na grande área O toque para o Marcelinho Cavou a falta Boiadeiro cortou na bola Foi puxado inclusive o Boiadeiro Luiz Fernando Lançamento para a corrida do Roberto Gaúcho Antes dele na cobertura Marcelo na antecipação Lateral Cruzeiro Caiu o xerifão da defesa do Corinthians Zagueiro Marcelo Cruzeiro volta Jogada Luizinho Cruzeiro vai com todo mundo Boiadeiro Edenilson passou da bola Admilson Furou a bola Tocou esquisito Admilson Paulo Roberto cruzando com a perna esquerda Roberto Gaúcho Cabeceou Fraquinho Fraquinho Hugo faz a defesa Olha É claro que eu não vou comparar Que até é uma maldade Mas O Pelé Ele tem a bola A bola vinha para disputar Na cabeçada E ele pulava tão alto Que ele matava no peito E fazia o gol Em pé Chutando Esse aí A bola foi na cabeça Mas ele não A bola vinha para ele matar No peito E chutar Tranquilamente Tome Corinthians No contra-ataque Na velocidade Do Leandro Silva Pela direita Foi puxado Já pelo Célio Lúcio Acabou o campo Tinha saído A bola Acabou o campo Leandro saiu com bola e tudo Tiro de meta Para o Cruzeiro Que perde Por 1 a 0 Corinthians Vencendo Fora de casa Henrique Henrique Manda de cabeça Para o peito do Valber Cadenciando o jogo Admilson Volta com o Valber Que é um jogador inteligente Que se desloca Procura os espaços Marcelinho Tupan pediu no meio Marcelinho Bateu Bola ficou No pé do Nonato Boiadeiro Luiz Fernando Marco Antônio Boiadeiro Pedindo um companheiro Desmarcado Reclamando Roberto Gaúcho Mais uma vez Cabeceando Fraquinho Fraquinho E o Hugo Crudo firme Ganha tempo Agora o goleirão Do Corinthians Hugo Que substitui bem O Ronaldo Não Sérgio Cabral Sim Sem dúvida E está calmo E está com aquela Velha malandragem De goleiro Experiente Atrasando o jogo O Corinthians Segurando a bola No ataque Está certo O time do Corinthians Tocando a bola Mas no seu campo Ofensivo Tupanzinho O autor do gol Mexou com o Valber Pediu de volta Valber toca Ezequiel Novamente Valber Dividiu Com a sola no alto Jogo perigoso Muito malgoso A galera do Troca de uma maldade Vamos ver de novo Sérgio Cabral Entrou Com a sola Lá no alto Olha só Entrada feia Do Valber Que isso Valber 1 a 0 Rivaldo Livre na esquerda Ele faz o toque Para o Rivaldo Valber Vai na tabela Se apresentou Rivaldo Saiu já da grande área Falta dura Do Donato Deu uma tesoura Cartão Atitude típica De um jogador Que está nervoso Sai da lateral esquerda Vai para a lateral direita Dá uma tesoura voadora No Rivaldo Sem a menor necessidade Olha aí Cartão amarelo Está certo O Renato Marcília Mais um cartão No jogo Marcília anotando Está aí Marcília 6 Nonato Cartão amarelo Para o jogador Do Cruzeiro Paulo César Ajeitando a barreira 1 a 0 Corinthians Está aí o Rivaldo Que apanha muito Valber Apenas Paulo Roberto Na barreira Valber Levantou Tirando Célio Lúcio Paulo César Gritou Sai 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 Caralho Lateral para o Cruzeiro E o Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro Todo sábado e domingo Um jogo ao vivo para você Sábado ao vivo para a própria cidade da partida E domingo exclusivo para todo o Brasil Com os comentários de Sérgio Cabral Boiadeiro Cortou o Zé Elias Boa enfiada para o Paulo Roberto Evita a saída Faz o cruzamento Henrique corta por baixo Chegamos aos 20 minutos no segundo tempo 1 a 0 Corinthians Gol de Tupanzinho E lá na Fonte Nova O Bahia empata Marcelo Aos 23 No segundo tempo Agora Bahia 1 Flamengo também Escanteio para o Cruzeiro O Cruzeiro busca também Um empate no Mineirão Roberto Gaúcho Levanta no primeiro pau Luiz Fernando muito baixinho Não cabeceou Paulo Roberto completa de cabeça Olha a confusão Henrique tira No vacilo da defesa do Corinthians Aí o Nonato Tupan na marcação Célio Lúcio Recomeçando a jogada para o Cruzeiro Douglas Faz o toque lateral com o Célio Lúcio O Corinthians só cerca Corinthians volta Todo mundo marcando no meio campo Marcelinho fica na marcação O Zé Elias O Ezequiel E o Valber ainda volta para ajudar Assim como o Rivaldo Olha o toque para o Marcelinho O Luizinho falhou Marcelinho entrou na grande área Não teve velocidade Cometeu a falta aí no Célio Lúcio Entrou no tornozelo do Célio Lúcio Vamos ver se o Marcília deu Sente o zagueirão do Cruzeiro Olha aí Luizinho perdeu no primeiro lance E o Marcelinho entrou duro no segundo Em cima do Célio Lúcio Apresentando as travas da chuteira Olha aí Aqui viu o jogador Edenilson Cruzeiro Buscando gol de empate Nonato Paulo Roberto pediu Entrou correndo lateral O Douglas não lançou Chamando o apoio Do Luizinho Vai embora com todo mundo Cruzeiro Paulo Roberto já está lá na frente Recebe agora o Paulo Roberto Dois na marcação Olha onde está o rival do Ponta Jogando ao lado do Admilson Que é lateral E está entre nós o Paulo Roberto Acabou ele próprio Colocando essa jogada Bola para lateral Porque por causa da boa marcação do Corinthians Bom seja feita O Corinthians está se desenvolvendo bem Essa marcação Fica sozinho na jogada Leandro Silva O toque para o Ezequiel Incansável na marcação Tupanzinho Autor do gol Volta a jogada com Ezequiel Valber Toque de primeira Ezequiel Corinthians tocando a bola Gastando tempo E o corte do Cruzeiro Lançamento Para a corrida do Edenilson Luiz Fernando Toque com Boiadeiro Luiz Fernando Marcelo cortou Boiadeiro Marcelo saiu da grande área Tropeçou Está fora o zagueirão do Corinthians Admilson por baixo Cortou bonito Com personalidade Botou na frente Rivaldo Admilson Vai embora pela esquerda O Corinthians Tem muito espaço Admilson conduzindo Marcelinho cantou a jogada O Valber pediu Recebeu Tem o Tupan A sua direita Ele faz o toque Para o Tupanzinho Mais na direita Sozinho Leandro Silva Cortou Pode bater para o gol Pintou o gol Bateu Gol É do Corinthians Leandro Silva Para a vibração Da Fiel Para a vibração Do goleiro Hugo Cortou para a perna Esquerda E bateu No detalhe Para você Leandro Silva Marca O segundo Do Corinthians Paulo César Ainda tocou E ela morreu Lentamente No seu canto direito Mais um gol Bem construído Do Corinthians O ataque Foi muito bem feito E a conclusão Do Leandro Silva Foi excelente Com esse díblio E o chute De perna esquerda Que não é a perna boa dele Vibração Do Marcelinho Leandro Silva Corinthians 2 Cruzeiro 0 Sérgio Cabral Agora fica difícil Para o Cruzeiro Pelo menos Da forma Com que está jogando Está difícil Olha Até agora O goleiro Do Corinthians Não fez nenhuma defesa Difícil Mesmo quando O Corinthians Botou 1 a 0 Lá o goleiro Continuou Na santa paz Bem lembrado 2 a 0 Lá da posição Dois gols E a torcida Vai agora Vai agora Torcida que já vaiou A seleção brasileira No final de semana Agora vai O Cruzeiro Está difícil Para ele Eu não sei Que chute igual Ele não está chutando Igual Roberto Gaúcho Torcida Torcida No campeonato brasileiro No primeiro tempo No primeiro tempo Agora no segundo Ele teoricamente Tem companhia Mas não vejo Uma jogada de ataque Produtiva Do segundo Aliás Eu acho que o Ronaldo Mal pegou na bola No segundo tempo Nonato Boiadeiro Tupanzinho roubou Elias Nonato de novo Olha aí o Ronaldo Apagado Perdeu Pro Tupanzinho Voltou a jogada Com o Valber Rivaldo Corinthians vai tocando A bola O Rivaldo é habilidoso O Paulo Roberto Está ficando nervoso E a torcida do Corinthians Faz a festa Bola de pé em pé Vai chegando o Corinthians Admilson Marcelinho A torcida grita Olé Douglas protegeu Tiro de meta Para o Cruzeiro E a torcida Do Cruzeiro Volta Vai a Top Sport Corre na bola Do campeonato brasileiro Você sabe Todo sábado e domingo Um jogo Ao vivo Para você Sábado ao vivo Para a própria cidade Da partida E domingo Exclusivo Para todo o Brasil Com os comentários Do Sérgio Cabra Chega o Cruzeiro Roberto Gaúcho Ele fica torto Ali pela direita Tem sempre que ajeitar Para a perna esquerda Perde tempo Faz o cruzamento Marcelo tira de cabeça Tupan completa Zé Elias Marcou muito Mas lançou pouco Novamente o Roberto Gaúcho Falta Falta Para o Corinthians Estamos com 29 minutos No segundo tempo Dois Corinthians Zero Cruzeiro Aí de novo a falta Zagueiro Henrique Não tem pressa Torcida do Corinthians Continua cantando Fazendo a festa Ela é pequena Mas sempre faz Muito barulho E aí a falta E aí a falta no Rivaldo Ficou sentindo o rosto É eu não entendi Parece que a bola O pé não pegou no rosto Não Deixa eu ver A impressão minha Não Não chegou Não Foi no ombro Foi no ombro Apagado Boiadeiro Tentando o lançamento Longo Para a corrida Do Edenilson Que empurrou Leandro Silva Tomou a frente Novamente Protege Ganha tempo Leva o Edenilson Para a bandeirinha E o Edenilson Ganhou o lateral Sim Lateral Cruzeiro Que tem pressa Edenilson Já cobrou Douglas Lançamento na área Olha o Roberto Gaúcho Tenta virar Virou para o lado direito Roberto Gaúcho Henrique Desarmando Admilson Sai jogando Corinthians Pela esquerda Passamos dos 30 minutos Cruzeiro 0 Corinthians 2 Gols de Tupanzinho E Leandro Silva Douglas faz o corte Zé Elias É agora o Zé Elias Precisa mostrar Que sabe fazer lançamento Que até agora Não fez nenhum ainda não Que o Mário Sérgio Anunciou que ele marcava Muito bem Que lançava bem Marcar bem Ele está marcando Lançamento Ainda não pintou nenhum Nonato Levanta a bola Sai do gol Hugo Lá no alto Soltou Pediu a falta Marcílio Ele mandou seguir Rivaldo vai ganhando tempo Bola pegou no boiadeiro Admilson Tupan Esperto Tocou de primeira Valber Condição legal Vem o Corinthians Luizinho salvando E aí o Paulo Cesar Não sei que quantos minutos E a tranquilidade para o goleiro Do Corinthians Hugo Bola para a frente O Gaúcho sentindo o joelho direito Aí o autor do segundo gol do Corinthians Leandro Silva Dois Corinthians Zero Cruzeiro Ao vivo no Top Sport Inclusive para Belo Horizonte Os torcedores do Cruzeiro Evidentemente não devem estar muito satisfeitos Com a atuação do seu time Sem dúvida nenhuma Aí de novo a falta dura Do Douglas Deixou a perna E aí pintou o cartão vermelho Para o Douglas Deixou na maldade Deixou a perna O replay mostrou Na maldade Pintou o cartão vermelho Vai saindo o Douglas Jogador experiente Cruzeiro agora com um a menos Vamos rever aí o lance Cartão vermelho para Douglas O camisa oito do Cruzeiro E agora Sérgio Cabral Com um a menos É Agora ficou mais difícil Até porque O outro Meio de campo Que joga O sistema Da cabeça de área Que o Ademir saiu Então a defesa ficou Agora do Cruzeiro Ficou bastante vulnerável Não tem ninguém ali Para proteger A zaga Que é uma zaga Muito clássica Muito leve E que precisa de ajuda Admilson corta Passe na fome Passe na fogueira No Corinthians Vai entrar no Corinthians E o Roberto Gaúcho O Cruzeiro fica com o Cruzeiro O Cruzeiro fica com dois a menos Fora do gramado Roberto Gaúcho Tá nervoso aí O Mário Sérgio Rivaldo toca a bola O Corinthians Bola enfiada Bola enfiada Luizinho Antes do Marcelinho Recuando para Paulo César Bola na fogueira Olha o Tupan Toque pro Nonato Buscando o jogo Boiadeiro Chamando novamente Nonato Já voltou Roberto Gaúcho E tá ponto esquerdo Joga melhor Ronaldo Botou na frente Boiadeiro Prendeu muito Boiadeiro Roberto Gaúcho Consegue o cruzamento Marcelo Na antecipação Luizinho Tocando com o Nonato Dois Corinthians Zero Cruzeiro Edenilson na dividida Leandro foi na saúde Foi na vontade E aí tome contra-ataque Do Corinthians Valber adiantou muito O Leandro Silva ganhou Chega bem o Corinthians Leandro Silva Mobeou O Marcelinho Tava totalmente livre A sua esquerda Edenilson Roberto Gaúcho Tentando a tabelinha Com o Edenilson Admilson Saiu da lateral esquerda Pra lateral direita Isolou Tá aí o Edenilson Entrou no segundo tempo Também não fez grande coisa Né Sérgio Cabral Não Eu tive Eu sempre ia ter esperança De que ele fizesse Fizesse uma boa atuação Mas não teve Ainda insiste o Cruzeiro Luiz Fernando Volta a jogada Nonato Na dividida O time do Corinthians Divide com má vontade E aí a falta marcada Renda e público No Mineirão Público de 21.745 Pagantes Para uma renda De 6.1.575 Cruzeiros Permanece Dois Corinthians Zero Cruzeiro Luizinho Ligando o boiadeiro Toque a frente Mário Sérgio Tá em pé Tá nervoso Mário Sérgio Roberto Gaúcho Ganhou o escanteio Cruzeiro Tenta no final do jogo Pelo menos um gol O chamado gol de honra O Cruzeiro Perdendo em casa Para o Corinthians Aí o cruzamento Bola no primeiro pau Desvio O Edenilson Tocou de calcanhar Atento goleiro Hugo do Corinthians Categoria do Edenilson Tá aí de novo Olha o toque E o Hugo Bem posicionado Atento Seguro Praticou a defesa Luiz Fernando Deixou para o Tupan Cruzeiro bate cabeça No Mineirão Tupanzinho Valber Tentava a inversão Para o Leandro Silva Na direita Acabou no peito Do Nonato Bola para frente Para a corrida Do Ronaldo Marcelo Tira de cabeça Admilson O toque para o Henrique Vai gastando tempo O Corinthians Vai conquistando Uma grande vitória Fora de casa São dois pontos Importantíssimos Edenilson Deixou o Ezequiel Na saudade Vai embora Edenilson Passou por mais um Falta do Marcelo É muito esperto É muito esperto Tem muita habilidade Quando ele bota na frente Ele é um atacante Realmente muito perigoso Passamos dos 40 No segundo tempo Zero Cruzeiro Dois Corinthians Gol de Tupanzinho Com força Transformado Constrangido Porque não é brincadeira Mas houve a falta Sim Ao vivo no Top Sport As emoções Do campeonato brasileiro Para você Ezequiel Ganha tempo Marcelo Ouve o toque Ouve o toque Do Edenilson Levou Com a mão Renato Marcília Sinalizou Como eu falei A torcida já vai Deixando as dependências Do Mineirão Deixando calada Decepcionada Cruzeiro fez Contradações É bem verdade Que o Careca Não está jogando Nem o Macedo E são dois atacantes Hein Sérgio Cabral Cruzeiro tende a melhorar Muito com a entrada Desses dois jogadores O Macedo É um jogador Inesperado De vez em quando Ele faz coisas fantásticas Mas Ele tem um hábito Péssimo Há de passar Trimei a hora Durante o jogo Sem fazer nada E o Careca Se é o jogador Se continua sendo O jogador Que era Quando saiu daqui É uma bela contratação Bom jogador Jogador muito forte Também Forte Hábil Bom jogador Macedo Foi contratado Pelo Internacional Ficou uma semana No Sul O Internacional Devolveu ao São Paulo Por indisciplina Macedo ainda Ainda está devendo Tem dessas coisas Admilson A bola saiu Lateral Cruzeiro Partida vai se aproximando Do seu final O Corinthians vai conquistando Uma bela vitória Fora de casa Boiadeiro Faz o toque lateral Luizinho Cruzeiro vai agora No final com todo mundo Luizinho Ronaldo Perdeu Olha o contra-ataque O embuliga o contra-ataque Rivaldo vai na velocidade Levanta a cabeça Toca com o Marcelinho Faz a inversão Para o Leandro Silva O toque E a bola recuada Para o goleiro Paulo Cesar Que tem pressa Já saiu jogando Edenilson Edenilson Luiz Fernando volta com Edenilson Olha o Ezequiel marcando Passamos dos 40 do segundo tempo Ezequiel Parece um carrapato ali em cima dos jogadores do Cruzeiro Aliás eu estou imaginando o seguinte O Corinthians Eu quero ver se ele vai jogar assim Bom, vamos ver Jogar assim No esquema de marcação Uma jogada Um tipo de jogo defensivo Explorando os erros do adversário Diante da sua torcida Porque a torcida do Corinthians Empurra o time para frente Vamos ver o que o Mário Sérgio Vai controlar essa Essa dificuldade Aí o Nonato tocando Corinthians 2 Cruzeiro 0 Lincoln Gomidi Tem mais detalhes a respeito da primeira rodada Lincoln Pois é Dois jogos terminados Lá no Nordeste Em Recife O esporte se deu mal dentro de casa Melhor para o Santos 2 a 0 Gol de Zé Renato E Almir Na Bahia O Bahia Botou 3 bolas na trave do Gilmar Mas não conseguiu virar o jogo Placar final Bahia 1 Flamengo 1 Gol de casa grande Para o Flamengo E Marcelo para o Bahia No Mineirão Passamos dos 45 minutos No segundo tempo Dois Corinthians Zero Cruzeiro Tupanzinho E Leandro Silva Zégio Cabral Os times de São Paulo Realmente Estão mostrando sua força É Foi uma rodada francamente paulista Edenilson cometeu a falta por trás Vai pintar cartão Vermelho Está com vermelho na mão Cartão vermelho para Edenilson Vamos ver a falta de novo Foi uma agressão sem bola Realmente Está aí o Edenilson Ainda conversando com Renato Marcília Bate no ombro do jogador Cartão vermelho para Edenilson E vamos rever aí a jogada Primeiro foi o borradeiro que bateu E aí vai saindo Edenilson Jogou 44 minutos Cruzeiro fica com dois a menos É o desespero né Fui desesperado Porque perder diante da sua torcida É constrangedor E aí vai entrando Elias no Corinthians Valber O Corinthians toca a bola Ezequiel Voltando a jogada Está aí o Renato Marcília Deu toda a pinta que vai acabar o jogo Vai para o centro do gramado Marcília Ainda não Torcida do Corinthians grita Olé Tupanzinho E aí Renato Marcília Pita o final do jogo Placar final Corinthians 2 Cruzeiro 0